Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais um vídeo pra vocês e estamos fazendo aqui o segundo episódio da nossa tão querida e aguardada série de Stardel Valley 1.4. Galera, não esquece de deixar o like. Muita gente entra no vídeo, gosta e simplesmente esquece de deixar o like. Então pra garantir, deixa logo no começo aí. Se você não gostar do vídeo, no final remove. Beleza por então? Vamos lá. Previsão de tempo amanhã, só pra saber. Baixou, veja. É uma energia a menos aí que a gente vai desperdiçar, né? Então aqui a boa e velha carta do Willy, né? Dizendo pra passar lá na praia que ele vai dar a vara de pesca pra gente. E vamos ver aqui então. Quase indo no recador, né? Mas vamos lá. Aí, pronto. Vamos logo lá, na praia. Aí, por exemplo, dois aqui que eu já poderia pegar. Mais... Pô, três, cara. Tá, eu vou pegar porque eu sou muito chato. E detalhe, que se você pegar de qualidade melhor... Não, que nem te lê no quê. Com qualidade superior vale mais ainda, né? Vocês sabem disso. Mas eu vendo ali no PR, tem problema não. Ah, o que é isso aqui? Três sardinhas, cara. Ou seja, eu vou pegar o peixe... E ainda vou... Tá, eu vou pegar porque, né? Nove horas, eu não vou perder esse tempo, não. Eu vou lá mesmo assim. Não devia fazer isso aqui, ó. Eu devia fazer quando estivesse voltando. Outrozinho ali, ó. Pra dar pro Linus hoje. Aquela boa e velha cutscene de pesca, né? Vocês já conhecem? Se não conhecem, vejam a outra série. Conceito, vocês vão conhecer. Eu vou cortar aqui, eu não vou deixar. Aí a gente ganha a vara de bambu. Pra que serve a vara de bambu? A vara de bambu serve pra você... Pescar. E detalhe, é bom você ficar aqui na praia a princípio, tá? Aí, ó. Pesgou rápido. Não sei se é porque é o primeiro, né? Também. A vara de treino, você pode entrar ali e comprar com ele. É 25 golds. É tranquilo? É tranquilo, né? Tudo bem que eu não tenho dinheiro pra isso agora, mas... Ah, é a primeira sardinha que ele pediu da quest. Mas o que acontece? Você vai ter a medida do... Da vara ali pra pegar o peixe como se fosse nível 5. Vai estar bem maior. Ou seja, pra realmente quem quer treinar, pra quem não sabe pescar, vai ser maravilhoso. Porém, ele vai limitar o teu tier, tá? De peixes. Você só vai pegar peixe de qualidade básica. E não sei se pra quem lembra aí, eu tava pegando até peixe de qualidade irídio. Então, assim, é... É um caso a se pensar, né? Aí, vamos pensar. Eu até queria fazer esse teste. Ficar dois dias aqui só pescando com essa vara aqui na praia. Depois, dois dias só pescando com a vara de treinamento. E ver, no final das contas, quanto dinheiro a mais eu vou ganhar. Aí, já veio pra qualidade prata. Já no outro, já não viria isso aí. Né? Ah, galera. Lembrando aí. Quem estiver assistindo a série logo aí, né? Lógico, ao vivo, né? Que eu postei um vídeo hoje, tá? Sobre dicas. Assistam lá que com certeza vai te ajudar. Até pra quem já é experiente em Stardel, tem coisa lá que provavelmente deve acrescentar alguma coisa. Aí, dois peixes. Eu não sei se já vai valer já, mas vamos lá. Aí, ó, 25, tá vendo? Mas acho que não tem como... Aí, tá vendo? Aqui está a sua recompensa. Cadê minha recompensa? Ah, tá. Aí, ó. 120. Free. E detalhe que eu ainda vou vender o peixe pra ele, né? Que o ideal aqui agora é a gente pescar pra juntar os 1.800. Vai pegar as fios, né? De pescaria, lógico. Aí, no nível 2, ele já vai liberar a vara de fibra de vidro. Ou no 3, não sei. No 3, eu acho que é o covo, eu acho, né? Tá vendo? Aqui fisca muito mais rápido do que a montanha, cara. O ideal é ficar aqui primeiro, cara. Por mais que lá o peixe valha mais, o ideal é ficar aqui. Vocês querem que eu ative a música? Não, a música tá ativada. Agora eu vou comer legal. Esse aí já vale um pouco a mais de qualidade de prato. Daí eu vim até iridio aqui, mano. Na moral. Quando costuma demorar assim, eu costumo até retirar e... E jogar de novo, mano. Porque aqui não é tão devagar assim, não. Não é tão devagar assim, não é tão devagar assim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mandei o peixe pra caraca aqui já, hein? Aí, ó, um dinheiro que, segundo dia, ó, tem gente que planta e fica esperando, né? Uma coisa chegar, é assim mesmo, é normal. A ideia seria, né, vamos pegar skill aqui, level 2, vamos upar o máximo que puder. Aí eu sei que a vara custa 1.800, então vou juntar 1.800 pra pegar essa vara aí. Ui, pegar essa vara, what the fuck? E vai começar assim. E aí, William, vem trazer um pouco de lixo aqui pra você, você aceita? Não. Quase que eu... Ô, William, ô, William! Ô, William, o que é isso, William? Ih, ainda fica putinho ainda, você que vem. Rapaz, você se liga, hein, cara. Vocês viram, né, mano? O negócio ficou meio... Ô, William, o que é isso, William? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E temos aí o lucrozinho Já mil, duzentos, mil, trezentos e pouquinho Alguma coisa aí Ou seja Mais um pouco e a gente compra a vara de iridio Aí depois a mochila Ó Pô, viajei, hein Mil duzentos e sei lá quanto Liga isso aí pra ficar claro quando eu chegar de noite Porque aqui o trabalho é assim mesmo, né Eu esqueci que ia chover, cara Eu li a mensagem ontem, mas eu esqueci que ia chover É pegar a vara, a cebolinha e vamos lá Se bem que eu acho que hoje eu ia querer pegar um pouco de coisa, né O que vocês acham? Aproveitar que eu não vou gastar energia É... isso aqui, né E isso aqui é pra uma emergência Tá, tá, tá Vamos lá Mãe, tô na série do Juan Muito obrigado, meu amigo Valeu mesmo pela força aí Caraca, velho Esse troço tá alto aqui no som aqui, mano Dá um susto danado, mano Na moral Pô Eu vou lá ver se tem a cebolinha, né De assim, de anão Ver se tem Embora eu não tenha vindo pra cá também À esquerda Pode ser que tenha Item de coleta pra lá, né Mas deixa eu voltar que eu Caraca, não veio nenhuma com qualidade, né Mas tá bom, é assim mesmo Despreza mesmo, é assim Como anda devagar, né Cara que toma O negócio de De caranguejo lá Pra andar mais rápido Ficar nessa velocidade aqui É quase que... nossa Vai pro vídeo isso? Por quê? A sua doação? Claro que vai, pô Toda doação Sub Tudo que tiver de evento Na live vai Só não vai Os seguidores em si Das partes que eu cortar, né Que aí não tem como mostrar Mas doação vai ter sim Você tem que ter, né Pô A pessoa Tá doando na live aí, pô Lembra da vez que eu falei Não passa nem wi-fi Na live do Slender? Eu lembro Ó, tem quanta coisa ali, ó Fazer logo essa ponte aí, né Eu lembro, pô Eternizou na live, né Você falou, eu deixei lá Pô, ficou maneirão Isso que é importante A pessoa participar da live Aliás Pô, tem vídeo de coisa aí De terror aí de Slender, galera Eu jogando Que eu tô me cagando aí Do Slender É só procurar aí Vai lá no... Na lupazinha do canal Digita lá Slender Que você vai encontrar Ela vai estiar Por que você tá revirando o lixo? Pra saber quantas pessoas Vão se meter na minha vida É por isso que eu tô revirando o lixo Pampararampampampam Ei, garoto Eu entrei Eu vi um barulho Tipo como se fosse picareta Batendo aqui Vocês se ligaram? Um dia quente e chuvoso É ótimo pra tomar um bom banho Pra tomar banho Cara, dia de chuva Eu sei que é bom pra estar em casa, né E agora, nesse momento Então, mais ainda Que presente maravilhoso Pô, de nada, cara Você merece É por semana Não é por dia, né Então, já foi Eu acho que não tem nada pra lá Eu acho, né Vamos pra casa Que eu vou vender isso aqui Que eu vou voltar pra praia Pra pescar Porque amanhã eu já quero comprar A outra vara lá Vamos lá, então Você, você Guarda aí Porque, né Eu sei que Quer mais? Não, não Você fica Teoricamente Você também ficaria Mas Vamos pra lá, vai Eu nem tô usando Eu não vou usar, cara Isso aqui Eu vou levar pra praia Mas eu não vou usar, mano Já não? Deixa eu ir lá Aproveitar que dia de chuva É melhor pra pescar Vocês sabem, né Agora eu vou pensar Em vir pra fazer Na nossa fornalha E dar sementes Lá dentro do túnel E a gente tem pouco espaço Agora, né Só pra Deixar bem claro Pra galera, tá Deixa eu falar com Cabelo arrepiado aqui Nem li, cara Pô, eu sou o Sam E eu o Dean O pessoal aqui Do grupo de risco Que eu não falei Aqui dentro, né Ó o garoto ali Malendo E aí, véi Hum, mas ele tem que comentar Suas pessoas, né Verdade Aliás, meu nome é Jorge O rei da floresta Agora Vaza Gostei do véi Tem que ser assim mesmo Oi, tia E aí Ora, ora Tchau, tia Ai, menino Vem cá Aqui eu não vou poder entrar, né Que tem que ter O cara tá ali Sem menu ali Fazendo exercício Dois a menos, mano Vamo lá E vamo pescar então Já era pra voltar lá, né Não sei porque eu vim pra cá Olha A Ana Lover Chegando pra trabalhar Tá Vamo lá Vamo lá Que eu tô enrolando muito aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá É maravilhoso isso, rapaz Na verdade Na moral Eu fiquei com medo de início Mas Pô Sou tão feliz agora E eu fico imaginando A galera que não tinha internet Não tinham grandes agitos Muitas coisas pra fazer, né De antigamente Como que Traz vida, né Realmente ali, né Isso é muito importante Essa cebolinha Ficaria, vai Será? No brilu! Vamo pra você Agora sim, cara Pô, legal, deu mais uma graninha aí, hein Eu acho que vai rolar Comprar a vara Comprar essa vara agora, mano Vamos ver se vai chover amanhã Isso é música pros meus ouvidos Então é regar e Já vou deixar até isso aqui E vamos lá Vamos regar aí E vamos lá É ruim que quando chove muito Que complica, né, galera Em certos lugares aí é complicado Mas assim, falando do lado Caraca, mano Vocês viram o que eu fiz, né Se eu deixasse a barrinha bater Ela ia bater e que caiu Eu ia perder o peixe Eu apertei no exato momento Que ela ia bater Ela parou ali e consegui É uma ciência, cara Ele entrou dez minutos antes Vai Ele nem tá lá Aí tá vendo Não dá pra vender, não Também estou começando Um SEV novo Que você recomenda fazer Para ganhar dinheiro Merengue Porque eu vou comprar peixe Eu tô pescando, cara Aquele momento Super vara de fibra de vidro Caraca, mano É... Isca, né? Claro É... Digamos que eu pegue Trinta peixes hoje Lembre-se Botão direito Pronto Agora eu tô com a vara Aqui à toa, né Agora eu tô com a vara Aqui à toa, né Aí fica complicado, né Quem falou mesmo Para vender a vara? Cadê? Aí, Nico Obrigado pelo loot, mano Pelo loot, não Pelo beat Obrigadão É... Tô começando um SEV novo No que você recomenda fazer Para ganhar dinheiro Vamos lá, então Nossa Bugou ali Esse giro Tá ativo, agora? Aí, ó Vinte e nove, ó Vou até tirar Essa aqui de perto Que deve estar Ah, lá, lá Qualidade dele Cara, a animação Tá bugada, velho Sai da madeira Esse aqui Pode jogar até fora Na moral Vamos tentar Com essa vara Aqui Outra história, né O peixe Fisga mais rápido Aqui na praia Não tá dando a impressão De que tá fisgando Mais rápido Essa animação bugada Tá me deixando Meio louco, mano Na moral Cara, esse diamante Vai dar um levante Do caramba, mano Pra poder Tchau, tchau Tchau, tchau É tu Podia vir isca, né? Em breve, eu vou ter muita gente inscrita no YouTube. 100 mil, 200 mil, 300 mil. E aqui na Twitch também vai ser um fenômeno. Todo mundo vai querer ver as lives do Ron Rock. O cara que fala o que pensa mesmo, entendeu? E que isso é super dinâmico. Porque, na moral, é o que é, velho. Aí, ó. O cara fala assim, mano. Então, pô, vamos que vamos, né? É só coisa boa, cara. Na moral. Que maravilha, velho. Agora, com vocês, um truque de mágica. Valeu. Ai, ai, ai. Você que tá me vendo aí agora. Arrumou como é que você jogou de lado. É só quando você encher a barra, for soltar, você botar pro lado que você quiser que ela vai, entendeu? Deixa eu ver aqui. E pouco, hein? É... Deixa eu ver... É que eu queria deixar pra ir lá pra montanha, depois que eu tivesse a mochila, cara. Pra eu ter certeza que eu não ia precisar voltar, entendeu? De puro espaço. O negócio é jogar, fisgar logo. Ó a barra, como é que tá aumentando, ó. Deixa quando estiver bem pertinho, aí você sai. Que é pra não perder, ó. Tá vendo? Eu fico imaginando o cara com a maior dificuldade de pescar, ver esse negócio do tesouro aí. Ah, tá. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu aqui na maior dificuldade do mundo pra... Eita! Na maior dificuldade do mundo pra pescar. E o cara me faz um troço desse. E agora chegou a hora. Cara, que satisfação, Aspira. Eu vou levar umazinha só, porque, né... Amanhã vai chover, né? Vou ter bastante coisa. Time is money! Oh, yes! Prato do mar, cara. Ai, cara. E acabou, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, compartilha, se inscreve. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E... Fui!